Oi meus amores, tudo bem? Ai que calor é esse gente, eu não tô de aguentando não esse calor. Vou falar um negocinho aqui pra vocês. Eu, quando ingressei na internet, o meu sonho era ser famosa. O meu sonho era ser uma pessoa influente, por ser famosa, chique, uma pessoa culta, né? Hoje eu vejo que eu sou uma palhaça, tá? Eu sou uma palhaça pra vocês. Porque eu abri uma live, vocês começam a olhar pra mim e dar risada, vocês começam a fazer chacota de mim. Ô meu amor, eu não abri live não, eu não quis a internet pra ser uma palhaça, pra ser a patati patatá na nova versão não. O que que tá acontecendo? Tá? Alguém errou os cálculos e não fui eu. Quer dizer, por eu ser divertido, engraçado, vocês tão me levando a pagode? Olha, eu tô revoltado. Só que é uma palhaçada. Tá? Eu achei o quê? Que ia ser desfilar pra algumas empresas, algumas marcas. Fazer publipost, né? Que eu ia, sei lá, ser respeitada por ser uma garota camponesa. E não tá acontecendo isso. É tudo vocês rir? É tudo vira motivo de piada? Olha, eu tô decepcionada. Daqui a pouco eu tô indo trabalhar no circo. Se nada aqui der certo, é pro circo que eu for. Ah, isso aqui é um vídeo carta aberta. E é isso, gente. Onde eu errei? Em qual parte da... Do meu sucesso eu errei? Ah, gente, eu desabafo, tá? Tenta me ver com outros olhos. O mais clínico. Você não tem um pingo de esperança? De eu ser uma blogueira respeitada, orada e jejuada? Vamos ver se as coisas mudam. Eu vou tentar ser mais sério. Tá? A partir de hoje, meu amor. A partir de hoje eu vou ser um novo homem. Lógico, sendo um homem do futuro, né, meu amor? Fica a dica aí pra vocês. Tô gostando disso, não. Uma risada aiada nas minhas lives, nos meus vídeos. Oxe. Acaba não, mundão.